Sábado tem Clássico Regional e Patinga e Democrata, às 4h da tarde no Vale do Aço. Os dois representantes do Leste Minas, na elite do futebol mineiro, estão no sufoco na competição. Pode balançar. O time do Democrata treina focado na vitória. O elenco sabe que a partir de agora, cada jogo é uma final. E só a vitória interessa. Duas batalhas, dois jogos extremamente difíceis, um clássico pela frente. O Democrata tem um tabu a ser mantido, o Democrata tem vencido os últimos jogos. E mais do que nunca precisamos dessa vitória. Nós já estamos trabalhando para que chegue lá no sábado, a gente conquiste essa vitória. Será um jogo muito difícil, a equipe do Ipatinha qualificada também está em momento de dificuldade. Então vai ser um jogo bastante complicado, mas a gente acredita e confia no nosso trabalho que a gente vai sair vitorioso de lá. Autor do gol da Pantera contra o Cruzeiro, o meia-atacante Oliveira é esperança de balançar as redes para o Democrata no Vale do Aço. Ele também falou da importância de marcar contra uma equipe da capital. Fiquei muito feliz por marcar, queria ter marcado com uma vitória, mas infelizmente ela não veio. Havia marcado no primeiro jogo, mas o árbitro deu gol contra. E espero nesses dois jogos fazer mais gols e dar assistência também. O Democrata é lanterna do Grupo C, tem apenas quatro pontos conquistados. Jean Rodrigues sabe da delicadeza do momento. Nesta quarta-feira, a equipe treinou sob o olhar atento da diretoria. O treinador conta que o time está preparado para o clássico, fisicamente e psicologicamente. Você tem que sempre vir para o campo, fazer o seu melhor, motivado, entender o momento da competição, repetir desempenho com evolução. A gente fez um jogo em casa contra o Cruzeiro, a equipe se comportando bem também, buscando resultado. Então, é tirar essa lição, é fazer os atletas entenderem e ter a consciência do que a gente está fazendo, de muito bom, de forte, de intenso. Ter uma manutenção disso, para que você, mais uma vez, faça um jogo empoderado, para a gente ficar perto de vencer o jogo. O Democrata não perde para o Ipatinga há 11 anos. A última derrota para a equipe do Vale do Aço foi em março de 2013, no módulo 2 do Campeonato Mineiro. De lá para cá, foram oito jogos, com seis vitórias da Pantera e dois empates. E detalhe, neste período, o Democrata não sofreu nenhum gol do Tigre. O retrospecto positivo, no entanto, não muda o foco do goleiro Luiz Augusto, titular absoluto na defesa do time. A gente está ali para isso, né? Goleiro ali, eu falo, goleiro tem que estar ali para não tomar gol, às vezes não tem como, né? Consequência. Mas é continuar fazendo o trabalho, também agradecer o trabalho do professor Eder, que vem fazendo um grande trabalho com os goleiros. E isso vem sendo refletido dentro de campo. Para o jogo contra o Ipatinga, o Democrata não poderá contar com o lateral esquerdo, o Ender, suspenso por levar o terceiro cartão amarelo. A opção é Gabriel William. Restam apenas dois jogos para o fim da primeira fase do Campeonato Mineiro. E o Democrata precisa vencer as duas partidas. Se tudo der errado, a equipe terá que disputar um triangular da morte, onde três equipes de pior campanha no campeonato disputam uma vaga de salvação, enquanto as outras duas são rebaixadas para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E nós estaremos lá nesse clássico, o clássico dos horrores, viu? Não é, nós somos corajosos para ir lá, viu? Hã? Não, eu vou economizar, eu estou indo para rir. Hã? Miséria. Ó, Gabigol, prepara, viu, meu filho? E arruma o óculos escuro, porque se tiver muito ruim mesmo, ó, coloca o óculos escuro, viu? Ei, Gisele, misericórdia. E eu vou te Skylar.